Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vejo. Você me amou e eu te amei, e o amor que a gente fez. Com letras que falam sobre desilusões amorosas, autoestima feminina e apoio entre mulheres, Marília Mendonça foi expoente de um movimento chamado Feminesio. Você me quer de novo. Ela tinha um jeito de ser tão próprio, tão, tipo assim, dela, e, tipo assim, o que ela queria, ela fazia, ela conseguia, ela convencia, que isso é algo que, tipo assim, eu sempre me inspirei nela para, em alguns momentos, tentar fazer, porque é algo muito difícil, e ela era naturalmente. A cantora mostrou nas canções que as mulheres também traem, bebem, viram noites na balada e podem fazer o que quiserem, tudo embalado naquela sofrência que a gente já conhece. Antes dessa geração, nomes como Roberta Miranda, Sula Miranda, Irmãs Galvão e Inesita Barroso já haviam conquistado espaço para que novas vozes femininas pudessem ocupar o posto de mais ouvidas do Brasil. Ainda na fase de compositora de Marília, surgiram Mayara e Maraíza, Simone Simária, Paula Fernandes, mas foi a cantora goiana que adicionou uma pitada a mais de liberdade no mundo sertanejo. Marília Mendonça cantou o que muita mulher queria dizer. Se você me vê assim e troca de calçada, mas se soubesse o texto da história, me abraçava e não me apedrejava. Eu acredito que esse momento, da Marília principalmente, foi um divisor de águas no sertanejo, né? Porque a mulher já tinha o seu espaço, mas eu acredito que esse espaço foi aumentado de uma forma exponencial porque ela não veio sozinha. Foi tão forte que os próprios homens passaram a se adaptar às canções feitas sob esse viés. Então, foi assim, algo repentino, mas que começou a ser trabalhado lá atrás. A Marília, como compositora, já compunha para duplas masculinas cantarem, mas do modo como ela gostaria que os homens falassem sobre o amor, sobre traição, sobre sentimentos dos mais variados. O que você está passando, eu já passei e eu sobrevivi, se ele não te quer, supera... Ver mulheres ocupando espaços antes dominados por homens despertou a vontade de várias artistas que ainda estão no anonimato e enxergam em Marília Mendonça uma inspiração. Para Yasmin, Marília foi a maior motivação da carreira dela. Eu vi nela uma autenticidade muito grande. Para mim, para falar da Marília, a gente fala, pelo menos na minha casa, que ela era arte pura. Só sei que eu te amo demais... A Yasmin tem uma história bem parecida com a de Marília. Começou a cantar e compor ainda criança. Teve como primeiro palco a igreja. A artista assumiu isso como profissão depois de 2017. Eu comecei a cantar com amigos meus que já faziam show. Então eles começaram a me levar para barzinhos. Aí eu comecei, o pessoal começou a me conhecer mais e realmente me convidar para fazer shows, né? A gente trouxe a Yasmin até o escritório de Jenner Melo, que trabalhou em alguns projetos com Marília. E aqui ela soltou o vozeirão. Meu Deus, incrível. Muito bom, muito bom mesmo. Para o Jenner, a potência já indica um futuro musical. Olha, é assim, você tem um timbre marcante, forte, tem um roquinho aí que a gente chama de uma lágrima na voz, né? Você tem a lágrima na voz e, acima de tudo, você interpreta com muita profundidade. Parece que você está vivendo isso. Isso é coisa rara de achar no artista. Parabéns. O Feminejo também encontrou como pilar a resistência e a insistência dessas mulheres. Eu acredito que a carreira da Marília, a missão dela, realmente foi isso. Falar para as mulheres não aceitarem relacionamentos abusivos, não aceitarem serem traídas ou não valorizadas. Se colocarem na posição de, tipo, o que eu quero para mim de relacionamento é isso. Assim como Yasmin, outras vozes femininas seguem na estrada lutando por espaço e reconhecimento, como a Dani de Carla, que foi back vocal de Vanessa Camargo. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Há um ano trabalhando com música, Dani está no processo de gravar seu primeiro disco com canções feitas por ela e pelo marido, Luiz Santos, que foi baixista de Marília Mendonça, uma referência para ela e para tantas vozes femininas. Depois da Marília, muitas portas se abriram. Hoje em dia, os contratantes, eles olham para nós mulheres com outros olhos. A gente já está conseguindo mais o nosso espaço, embora ainda esteja um pouco difícil. Ela foi o maior empurrão que teve para surgir as outras cantoras e também as outras cantoras serem reconhecidas. Porque na época da Marília, surgiam muitas cantoras. Tinha até cantoras que estavam no Anonimato, voltou a cantar certamente. Meu coração fez um fã-clube só pra você. Oh, meu amor, eu vinha... O público feminino de cantoras como Marília, Mayari Maraíza, por exemplo, corresponde a 70% dos ingressos dos shows. E por isso, a identificação com alguma história de vida de quem está assistindo, faz esse mercado um ponto alto de consumo no mundo sertanejo. Um sonho para quem busca entrar nesse mercado milionário. Nós acompanhamos um desses sonhos, o da Sabrina. A rotina das apresentações começa ainda em casa, com a montagem do figurino e da maquiagem. Sabrina tem 23 anos e canta profissionalmente desde 2016, encorajada pela nossa eterna rainha da sofrência. Depois que a Marília apareceu, que eu me senti mais encorajada de buscar pelo meu sonho. É que eu montei meu repertório, que corri atrás, pra me encaixar nos bares aqui de Goiânia. É, meu amigo, mas é muita luta pra conseguir crescer dentro do gênero musical. A gente vai em busca de patrocinadores, com os nossos amigos que nos ajudam, pra sempre estar lançando coisa nova. Então a gente vai se desdobrando ali pra tentar me encaixar nos lugares, pra conhecer pessoas novas, que possa, de alguma forma, me estender a mão, né? Pra me ajudar a conhecer mais pessoas e movimentar a música. Ela se apresenta em bares e restaurantes de Goiânia e região metropolitana. Nós acompanhamos um desses shows em Aparecida, 14 quilômetros de distância entre a casa dela e o bar. O pai, Robert Val Monteiro, é o grande incentivador da carreira da filha. E aqui assume várias funções. É motorista e depois técnico do som. Arruma áudio, cenário, tudo pra filha brilhar. O Sabrina sabe conquistar o público. Mesmo com as dificuldades, vale cada esforço pra fazer o que gosta. Todos os nossos sacrifícios, a nossa correria cansativa do dia a dia, quando chega aqui é prazeroso demais. A gente faz tudo isso, é pra chegar aqui e receber esse carinho, que não tem preço. E no repertório, claro, sempre tem Marília Mendonça. As músicas dela falaram o que a gente passa, falam o que a gente passa, nós mulheres. Então, eu acredito que cada uma de nós tem um pouquinho da Marília no nosso coração. A morte de Marília Mendonça completa um ano. E a reprodução do que ela escreveu e cantou ainda soal. Eu só sei dizer te amo, te amo, te amo, te amo.